Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Pensado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Baila, pô Bailando Nadia Maciel, Gusto Ferron La canción, moça, moça, assim você me mata Baila, baila A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, felícia Felícia, felícia, felícia